E essa punição tá me parecendo muito mais uma perseguição do que uma correção. Eu acho que a ideia é prejudicar o jogador e o Flamengo. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Bom, começar o vídeo aqui já dando os parabéns para ele, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio completando hoje mais um ano de vida. Nosso zagueiro ganhou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, Supercopa, Recopa. Ganhou muita coisa com a camisa do Flamengo, infelizmente não vive um bom momento, já que teve inúmeras lesões, mas agora está recuperado e não tem sido utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli. Já vou entrar nesse assunto porque ontem o Sampaoli falou sobre o Rodrigo Caio na entrevista coletiva e dando a entender que, tipo, o Rodrigo Caio é o último da fila com ele. Abre aspas para o Sampaoli. Rodrigo Caio é um profissional que tem sofrido muitas lesões na carreira. Agora está melhorando. Está ótimo. Tem que disputar lugar com o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, o Léo, inclusive o Pablo, que tem jogado menos. É uma escolha de perfil. É uma decisão técnica e tática. Se ele evoluir, é um jogador que tem muita qualidade, que tem poder e que pode ajudar no futuro. Rodrigo Caio tem apenas 15 minutos jogados com o técnico Jorge Sampaoli. E a pergunta que eu faço a você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal. Você acha que o Rodrigo Caio merecia ter mais minutos? Você acha que o Sampaoli deveria dar mais oportunidades ao Rodrigo Caio? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Vale lembrar que o Rodrigo Caio vive os seus últimos meses de contrato com o Flamengo. O contrato do zagueiro termina com o Mengão em dezembro agora, de 2023. Então daqui a quatro meses está se encerrando o seu contrato com o Flamengo. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Vamos falar agora sobre Felipe Luiz, que ontem, após a partida também, foi lá e soltou o verbo. Exatamente isso. Felipe Luiz chegou lá e deu papo. Ele disse assim, temos que voltar a ter força do grupo. Essa união que o grupo precisa ter para conquistar. E aí sim, vamos conquistar a torcida para o nosso lado. No momento, está tudo separado. Mas nós vamos conseguir trazer a torcida para o nosso lado. Ou seja, o Felipe Luiz falou, olha, por conta dessas confusões, por conta dessas más atuações, por conta de tudo que está acontecendo, o grupo está dividido. Além do grupo, está dividido. Porque o Felipe Luiz é o único que fala isso. Porque todo mundo fala que está tudo bem. Não, está tudo maravilhoso, está tudo legal. Não, o Felipe Luiz não. A gente tem que voltar a ter força de grupo. A gente tem que voltar a ter um grupo forte. Se a gente tiver um grupo forte, a gente vai... O Felipe Luiz é o único que chega e solta o verbo e fala que realmente está acontecendo. Se a gente melhorar, a gente vai ter a torcida do nosso lado. Ou seja, precisa melhorar e precisa melhorar urgentemente. Bom, está esquecendo de dar o like no vídeo, né? Eu começo o vídeo, eu vou falando das notícias e acabo esquecendo. Gente, não esquece. É muito importante. Aperta aí o botãozão do like para poder ajudar, gente. O pedido do Flamengo e do Fluminense na Justiça a eliminar que permitia o Vasco jogar no Maracanã nesse domingo 11 horas da manhã contra o Atlético Mineiro foi derrubada e isso está dando uma confusão grande. Por que, Flazueiro? Vou explicar a vocês. O Vasco chegou para o Flamengo e para o Fluminense e pediu para jogar no Maracanã. Como sempre, Flamengo e Fluminense disse não ao Vasco. O Vasco foi à Justiça e conseguiu, na Justiça, o direito de jogar no Maracanã. Porém, Flamengo e Fluminense entraram na Justiça e derrubaram essa eliminar. E até que, enfim, a Justiça agiu também com um pouco de coerência. Porque, assim, o Fluminense joga sábado 9 horas da noite no Maracanã. Olha só. O Fluminense vai jogar sábado 9 horas da noite no Maracanã. Não sei contra quem. O Vasco joga contra o Atlético Mineiro 11 horas da manhã de domingo. Irmão, é menos de 12 horas de descanso para o gramado. Por quê? O jogo começa a 9 e termina a 11. O jogo começa a 11 e termina a 1. Só que o jogo não começa. Antes do jogo tem aquecimento, tem tudo aquilo. Então, assim, o gramado não vai ter 12 horas para descansar. Vai ser duas pancadas. O gramado iria ficar num péssimo estado. Então, conseguiram lá derrubar essa liminar que permitiria o Vasco a jogar. O Fluminense vai jogar onde? Não sei. Esse é o problema deles. Eles que se resolvam lá. Se jogar em São Januário, não pode receber torcida. O Botafogo teria colocado o Engenhão à disposição. Eu não sei como é que está essa situação. Bom, o West Ham avança ali com o Manchester City pela venda do Paquetá. E a situação é a seguinte, o Flamengo está de olho nessa negociação que pode render quase 30 milhões de reais para os cofres do Mengão. Vai ter a Supercopa da UEFA, que é o campeão da Champions contra o campeão abaixo da Champions, meu Deus, Europa League. Então, quando acabar essa Supercopa da UEFA, que vai ser na Grécia, provavelmente o Manchester City vai finalizar essa negociação. O Flamengo está atento nisso aqui, porque pode dar ao Flamengo, como eu disse, quase 30 milhões de reais. Fala agora de punições severas. Começar falando sobre Gerson e Guilherme Varela, porque o Flamengo até o momento não divulgou a punição que será aplicada nos dois jogadores. O Flamengo pegou o problema, varreu para debaixo do tapete, teve o problema na terça, teria o jogo ontem. O Flamengo pegou o problema, jogou ele para baixo do tapete e aí deixou lá. A ideia é que essa semana, a ideia era que depois do jogo, o Marcos Braz chamasse os jogadores e aplicasse neles a punição. Até o momento não foi divulgada qual seria a punição, qual será a punição aplicada nos dois jogadores. Aí você sai desses dois e vai para o Gabigol. Que esse sim deve ter uma punição severa da Comebol. Por quê? Na semana passada, hoje está completando uma semana, que o Flamengo foi eliminado da Libertadores. O que aconteceu foi que Gabigol chutou o pau da barraca e falou que teve roubo, que a sede da Comebol era ali do lado e tal. O comitê disciplinado da Comebol está estudando a possibilidade de deixar o Gabigol até dois anos sem participar das competições da Comebol. Obviamente, é muito difícil que ele tome dois anos de gancho. mas está tendo esse borburinho dele ter uma punição muito grande, dele ter uma punição severa, por ter duvidado ou exposto à lisura da competição. Enfim, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que isso é um absurdo, sabe por quê? O árbitro pode errar tudo. O árbitro pode errar tudo dentro do campo, porque não acontece nada com o árbitro. Não acontece nada. Eu sou a favor dos árbitros do jogo começarem a passar pela zona mista. Eu acho que tinham que passar. Eu acho. O técnico fala. O técnico é obrigado a falar. O jogador é obrigado a falar. Eu acho que os árbitros de futebol deveriam ser obrigados a dar entrevista depois dos jogos. Para eles poderem justificar os seus erros dentro do campo. Para eles poderem justificar as suas atuações também dentro do campo. Já que, ultimamente, a arbitragem vem sendo protagonista. Já que, ultimamente, a arbitragem vem sendo protagonista em muitos jogos. Então, na minha opinião, eu acho que tinha que começar a ser assim. Árbitro. Tem que falar. Vamos embora. Bota pra falar aí. Enfim. Bom, galera. O Flamengo vai se preparar para jogar contra o Curitiba no domingo, no Couto Pereira. É sábado, né? Está marcada a viagem do Mengão. Amanhã tem treino. Nós estaremos também viajando para Curitiba no sábado. Para trazer, é claro, como sempre, todas as informações. Para trazer tudo dessa partida entre Flamengo e Curitiba para vocês. Nós estaremos lá, informando, trazendo as informações, deixando vocês, como sempre, ligados em tudo que está acontecendo. Tenha certeza que o Mengão vai conseguir lograr vitória sobre o Curitiba. É um jogo no Couto Pereira. É um jogo importante. E cabe o Flamengo aí fazer um bom jogo e ganhar essa partida, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo. Inscrito, inscreva-se. Se inscreve. Acione o sino. Deixa o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Você já sabe. É nóis. Valeu. Tamo junto.